Você está ouvindo o Futuro Se Equilibra, o podcast do Porvir sobre equidade na educação. O Instituto Unibanco apoia esta iniciativa. Eu sou a Tatiana Clix, diretora do Porvir. Seja bem-vindo e bem-vinda. Em 2022, a Lei 12.711, de 2012, completa 10 anos. Foi ela quem instituiu que um percentual de vagas no ensino superior das universidades federais fosse destinado a pessoas negras, indígenas, com deficiência, que estudaram em escola pública ou de baixa renda. Ou seja, pertencentes a grupos que foram historicamente excluídos. Esta lei não foi criada por acaso. É fruto de um processo árduo puxado pelos movimentos negros, principalmente. É bom a gente sempre lembrar que no Brasil as desigualdades, de forma sistemática, elas derivam do racismo. As primeiras interações entre portugueses, indígenas, negros, se deu a partir do racismo, de uma hierarquização que colocava os europeus num plano superior e negros e indígenas num plano inferiorizado. Isso se dá nas diversas dimensões da vida em sociedade no Brasil. E, sobretudo, na educação. Quando a gente fala sobre o ensino superior, particularmente, que é um ensino mais elitizado, desde a sua origem, através dos tempos, define lugares sociais na sociedade também. Essa hierarquização se mostra bastante forte quando a gente olha as desigualdades no ensino superior. Então, para que a gente possa falar sobre equidade no superior, é preciso, certamente, abordar a temática racial. As universidades foram, por muito tempo, um lugar bastante elitizado. Com a chegada da lei de cotas, como é conhecida a lei 12.711, esse cenário começou a mudar. Ainda falta bastante, claro, mas já caminhamos. Hoje vamos dividir com vocês a história de Gil Glessia Mendes. Ela é estudante do quinto semestre de medicina. Ingressou no ensino superior por meio do sistema de cotas. Quem interpreta é a Sarito Rodrigues. Eu sou Gil Glessia Mendes, mas todo mundo me chama de Gil. Sou uma mulher negra, tenho 26 anos e estou no quinto semestre de medicina na UNEB, a Universidade Estadual da Bahia. Sou de uma cidade no interior da Bahia, Coração de Maria. Mas porque preciso estudar, eu agora estou morando em Salvador. Aqui é melhor para a gente conseguir acessar uma educação melhor. Antes de terminar o ensino médio, eu já sabia que queria fazer medicina. Aliás, o ensino médio eu também fiz aqui em Salvador, escola pública e das boas. E foi lá que eu recebi incentivo, apoio mesmo, para poder sonhar que a gente também pode, sabe? Mas eu saí do ensino médio e não consegui entrar direto na faculdade. Eu tinha que ir trabalhar para ajudar em casa também. Foram dois anos assim. Só que, enquanto trabalhava, continuei tentando. Estagiava de manhã e estudava em casa à tarde. Eu vi que precisava me dedicar ainda mais para chegar no objetivo de entrar na graduação. Então, me preparei financeiramente, juntei dinheiro para conseguir ajudar minha mãe e fiquei um tempo sem trabalhar. Nesse período, eu consegui uma bolsa para um cursinho pré-vestibular integral. Foi importante ter essa bolsa e acho mais importante ainda que existam iniciativas assim que deem apoio, gente que patrocine mesmo as nossas trajetórias. Tive muito apoio, muito mesmo. E finalmente consegui passar. Ingressei na faculdade pelo processo interno mesmo e entrei como cotista. Na minha casa, eu e minha irmã fomos as primeiras a entrar na faculdade. Ainda é uma situação muito particular. Meus pais precisaram abandonar os estudos muito cedo e nem chegaram a concluir o ensino fundamental. E a gente tem essa oportunidade de estudar, de entrar no ensino superior. Mesmo com tantos desafios se comparado com o restante da população. Eu, por exemplo, trabalho e estudo. Nem todo mundo da minha turma precisa fazer isso. Então, tem um desafio grande, que é, além de ter excelência acadêmica, conseguir me manter nesse espaço. A questão da representatividade é muito complexa. Eu sou de um curso da área da saúde. E boa parte do currículo e tudo mais é voltada para uma produção de cuidado para uma população branca. Para a saúde mental é muito custoso também. Você não vê o seu povo representado no currículo, eu também considero uma barreira. Também existem poucos estudantes com realidade parecida com a minha. E a desigualdade acaba ficando bastante escancarada. É triste. Eu consigo contar nos dedos de uma mão o número de professores negros que eu tenho na universidade. Esse semestre eu tenho mais ou menos dez disciplinas. Só tenho um professor negro. A política de cotas é um fruto muito importante de muitas lutas do movimento negro. É um direito e uma reparação histórica. A proporção de pessoas negras na universidade ainda é pequena se comparada a de pessoas brancas. É verdade. Se for falar de medicina, engenharia, direito, então, ainda são cursos muito elitizados que a gente precisa mudar. Eu, enquanto jovem negra na universidade, já passei por muitos constrangimentos. Até mesmo de professores que não concordavam com a reivindicação de apurar as fraudes nas cotas. Eu tenho um sonho. Ainda estou no quinto semestre, mas tenho uma perspectiva de concluir o curso e, com isso, melhorar as condições de vida da minha família. Eu queria que isso fosse possível para todos os jovens que tivessem oportunidade, que pudessem sonhar como eu tive a chance de sonhar. Que tenham, de fato, oportunidade. Na educação também. Sem oportunidade, eu não estaria onde eu estou. E ver isso mudando é o que eu mais quero. No início do episódio, você ouviu Daniel Teixeira, advogado e diretor executivo do CEERTE, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. É ele quem vai nos ajudar a olhar para os desafios e avanços quando o assunto é equidade racial no ensino superior. A gente dá um passo atrás para falar sobre o início das ações afirmativas no ensino superior no Brasil. A gente tem um marco importante a partir do século XXI, justamente no ano de 2001, que foi a Conferência Mundial contra o Racismo das Nações Unidas em Durban, na África do Sul. A declaração resultante dessa conferência, conhecida como Declaração de Durban, prevê uma série de ações afirmativas em diversos setores da sociedade. O Brasil teve uma participação muito efetiva nessa conferência. Foi a maior delegação do mundo da sociedade civil. Mais de 500 delegados estiveram nessa conferência. E, a partir daí, a gente tem uma série de ações afirmativas em diferentes instituições, ainda de maneira incipiente, começando, mas se tornando cada vez mais intensas. E assim foi com o ensino superior, sobretudo por meio da utilização do princípio constitucional da autonomia universitária e também por meio de leis estaduais. Então, houve várias universidades, a Uneb, na Bahia, a UERJ, no Rio de Janeiro, outras tantas que foram ou por lei estadual ou por autonomia universitária, aprovadas no conselho de diferentes universidades, com diferentes formatos. Há vários estudos que mostram, em diferentes períodos, como houve impacto positivo. Então, de 2005 a 2015, há estudos que mostram que a presença negra triplicou na universidade pública. Você tem também estudos mostrando que, desde além de 2012 até hoje, a gente tem um acréscimo de 400% de alunado negro, mas esse percentual ainda é aquém daquilo que é a proporcionalidade na sociedade brasileira da população negra. Então, ainda há uma subrepresentação nas universidades públicas, mas, certamente, a lei contribuiu muito para que o cenário mudasse, para que houvesse uma melhora nesses 10 anos, ainda que aquém do necessário. A pesquisa Desigualdades Sociais por Coro ou Raça no Brasil, promovida pelo IBGE, mostrou que, em 2018, o percentual de matrículas de pretos e pardos em universidades públicas foi de 50,3%. Pela primeira vez na história, esse número foi maior que o de brancos. A lei de cotas traz em um de seus artigos a previsão de que ela seja revista a completar 10 anos. Será que já estamos prontos para abrir mão dessa política? Então, a lei traz em um de seus artigos essa revisão quando ela própria completar 10 anos de vigência. Porém, há projetos de lei no sentido de ampliar esse período, projetos que já foram aprovados em diferentes comissões na Câmara, mas que ainda demandam uma tramitação. Então, no sentido de ampliar esse período de experiência da lei antes de uma análise avaliativa, antes de se fazer essa avaliação lá prevista. Mas, para nós que estamos na pesquisa de relações raciais há muito tempo, a gente percebe de forma bastante evidente que é necessário ampliar essa implementação da lei. Ainda a gente precisa aprofundar bastante em termos de período de implementação, mas também o escopo, as universidades. Ainda é pouco tempo para que a gente tenha uma avaliação efetiva dessa lei, a não ser a de que é preciso ampliar a sua implementação e trazer mais efetividade, aperfeiçoar os mecanismos que fazem parte da lei. Para que a equidade seja algo alcançado de forma mais concreta do ponto de vista das desigualdades raciais. Outro ponto importante é que há a necessidade de monitorar o cumprimento dessas ações afirmativas. Os casos de fraude desenvolvendo a lei de cotas continuam acontecendo. Então, quando a gente pensa a lei de cotas, a lei que reserva vagas para estudantes de escolas públicas e que tem as ações afirmativas para negros, indígenas, pessoas com deficiência e por aí vai. A gente, então, tem que monitorar os mecanismos, sim, para que não haja fraudes, isso é importante, mas, sobretudo, ampliar também previsões ligadas à permanência com êxito na universidade de estudantes beneficiários de ações afirmativas que cada vez mais estão sem programas governamentais de apoio à permanência. Essa é uma questão muito importante hoje. Então, para além do ingresso na universidade, o que é necessário para que se permaneça, para que se tenha êxito e, depois, para que se faça uma entrada qualificada no mundo do trabalho, que é outra questão que também é necessário que a lei possa abranger num aperfeiçoamento. As ações afirmativas são fundamentais para garantir o acesso e a permanência de estudantes negros na universidade. Elas também são ferramentas importantes para que as desigualdades deixem de existir. O Daniel conta que, lá em 2006, foi um dos cinco negros a se formar em Direito na sua turma. Naquele ano, o advogado conta que foram 500 graduados. Então, a sensação de não pertencimento é imediata quando você se matricula, persiste ao longo do curso. Você não se vê em termos, para começar, físicos, né? O chamado teste do pescoço, né? De olhar para o lado e não se vê. Mas isso desdobra para vários aspectos que, aliás, a Lei 10.639 busca justamente alterar. Agora, é muito concreto ao longo dos anos na universidade, essa invisibilidade dessa temática racial, né? E isso para brancos e negros, porque isso acaba não sendo estudado, também não se tem acesso a autores negros e hoje você tem uma pluralidade aí que poderia ser lida nas universidades. Enfim, eu acho que tudo isso faz parte dessa invisibilidade ainda nas universidades em relação, para além da presença, né? De alunos negros, mas também de elementos que podem promover a equidade racial. Além de ser uma reparação histórica, além de cotas, cumpre uma tarefa importante que é a de passar uma mensagem às pessoas a quem ela se destina. É possível acessar esses espaços? A gente quer um momento para isso. Então, eu entendo que é necessário ampliar esse acesso, então, trazer maior consistência para esse debate. Diria até a palavra radicalizar esse debate sobre o acesso, mesmo de uma maneira efetiva, num ano tão importante quanto esse, para que, enfim, a gente caminhe para uma democratização, para uma ideia oposta a essa de elitização desse espaço. Ações afirmativas têm grandes impactos para a democracia. Sobre ações afirmativas, o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, ele tem uma frase bem interessante no voto dele, e que ele fala assim, meritocracia sem considerar os pontos de partida é aristocracia disfarçada. Então, quando a gente pensa em instrumentos que são aparentemente neutros, mas que causam um impacto desproporcional em relação a negros e brancos, nós estamos falando aí de um racismo ou de uma discriminação indireta, de uma discriminação ou de um racismo institucional, e é necessário pensar sobre esse prisma, as universidades e esses mecanismos. Essas reflexões apontam todas para um mesmo lugar. Não é possível falar sobre equidade na educação sem se atentar para o racismo e o lastro de violências e desigualdades que ele acarreta. O Futuro Se Equilibra é o podcast do Porvir sobre equidade na educação e conta com o apoio do Instituto Unibanco. Este roteiro foi escrito por mim e pelo Juan Oliveira, repórter do site. A produção é de Gabriela Cunha e Larissa Werneck, e o Gabriel Reis fez a edição. Obrigada, Gil, por dividir sua história conosco, e Sarito pela interpretação. Compartilhe esse episódio com mais alguém e nos ajude a alcançar novos ouvintes. Se você ouve o podcast pelo Spotify, não deixe de avaliar o programa. Merecemos cinco estrelas, não é? Comentários, dúvidas ou sugestões, escreva para contato arroba porvir.org. Eu sou a Tatiana Clix, diretora do Porvir. Obrigada por escutar. Obrigada por assistir. Obrigada. 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 Obrigada.